Eu acredito que alguém foi desmascarado em um vídeo aí, hein? Vendendo um robozinho famoso aí, tá? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Eu sou Asni Pereira e vamos falar mais uma vez a respeito dos nossos robozinhos. E também quero mostrar pra vocês aqui um vídeo do pessoal lá do Gêmeos Investes. Gêmeos Investem, eu acredito que é esse o nome, né? Já vou mostrar pra vocês o canal certinho. Um vídeo que ele fala a respeito aí de um robô de investimento, entre aspas, que dá milhões aí pra ele. É interessante. Interessante acompanhar e é interessante ficar atentos a esses detalhes e muito cuidado com o golpe, pessoal. Eu já falei um milhão de vezes. Não sei se é o caso desse ou não. Tirem suas próprias conclusões, tá? Os meninos lá, os gêmeos, vão falar a respeito e aí vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Mas eu já tenho a minha opinião aqui. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu mostrar rapidão pra vocês aqui, ó. O resultado dos três robozinhos que eu trabalhei hoje é todos os três com gráfico de cinco minutos, tá? Eu não passei as configurações pra ninguém ainda. Eu estou testando aqui. Depois eu vou passar as configurações pra vocês, tá? Mas basicamente é um gráfico de cinco minutos. Gain ou R$25 ou R$50 e reentradas leves aí com filtro de 53 e stop loss de 53 também por cento sob pressão, tá? Filtro pressão e stop pressão. Beleza? Basicamente é isso. Bom, vamos lá. Teve uma operação perdedora aqui apenas. O resto das vencedoras, R$188. Depois, outro robozinho aqui. Uma outra operação perdedora de R$84. O resto, o gain, deu R$880... Perdão. R$288. Tá descontadas as taxas já, tá, pessoal? E o terceiro aqui... E o terceiro aqui, R$211. Com duas operações perdedoras. Uma com R$111 e uma com R$26. Todos com gráficos de cinco minutos. O robô Pereirinha Storm Titan, tá? Quer saber mais sobre o seu robô? Quer comprar o robô? Testar o robô? No site tem tudo lá. Opereratrader.com.br Na descrição do vídeo tem também, tá? Tem um e-mail, se quiser mandar um e-mail pra mim pra solicitar a versão de teste também. Belezinha? Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar a respeito desse vídeo, pessoal, que é interessante, tá? Eu até coloquei aqui, ó. Vamos ver um pedacinho comigo? Vamos ver um pedacinho jovem pra falar com vocês a respeito disso. Você já viu esse menino na internet comprando casaco de R$400 mil, dando pics de R$100 mil na rua? Ele sempre fala pra você clicar no link da Viu e ele te mostra como ele ganha dinheiro. E nós vamos testar. Ó, pessoal, esse aqui é o canal, ó. Gêmeos Investem, tá? Tá aqui embaixo, ó. Gêmeos Investem. E o vídeo é esse. Testei robô de investimentos do menino das grifes. Geobrande. Eu nem conhecia, pra falar a verdade, ó, pessoal. Mas vamos lá. Durante sete dias, 8.9 milhões de views. O preço é gastar o valor do seu carro no shopping. O shopping é muito fácil. Vamos tentar gastar o valor dele numa peça só. Pessoal, deixa eu acertar o áudio aqui, que eu não sei se o áudio tá saindo legal pra vocês. Pera aí. 500 mil reais? A gente vai ter um pouco de 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 um pouco. Eu sei qual que é. Eita, lastinha. Quanto que é? Quero que vai ser essa aqui, véi. Caraca. 419 mil reais? Posso, posso. 400? Tá, pro velho. 419 mil reais um casaco. Meu Deus do céu. Vamos lá. 400 mil. Eu nunca fiz isso pra minha vida. Negócio inteiro de crocodilo, rapaziada. Esse cara quer crocodilo, sai na lagosta. Sai mais barato, né? Sai mais baratinho. GACARÉ, vá pra casa! E pior que eu achei feio ainda. Sei lá. Tá louca? Mas sei lá, não. Vai ser no Pix. Tá aqui o Pix? Pior que o tanto de milha que dá pra ganhar passando num cartão uma vez que seja, né, Renan? Mas ele faz no Pix por quê? Pra mostrar no vídeo, né? Ó, dá pra ver, ó. Aqui é a Burberry, meu ali embaixo, que recebeu o dinheiro, ó. Deixa eu só colocar a senha. 419 mil. Fechou? Bora, meu povo. Bora fazer a grana desse crocodilo aqui. Na operação. Aí é que tá a questão, pessoal. O cara acabou de gastar 400 e cacetado mil reais lá. Aí simplesmente pega o celular e fala, não, vou ganhar esse meio milhão de reais aí. Vamos ganhar esse meio milhão de reais aí. E olha a facilidade. Meu Deus do céu. E tem gente que acredita nesse tipo de coisa ainda, pessoal. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 480 mil reais. Peraí, o cara tem 480 mil. Na operação, ainda sobrou um troquinho. Botou 480 mil na operação, pelo que eu entendi. Pra gente gastar. Bora onde agora? Na multidão. São dos poucos digitais. Ah, já ganhou? Não mostrou ganhando? Nem mostrou. Faz dinheiro de verdade sem enganar ninguém. Estou disposto a te ensinar sem enganar ninguém. Sem enganar ninguém. Sem enganar ninguém, vamos descobrir nesse vídeo. Segura isso. E dá tudo de graça no meu grupo gratuito. E dá tudo de graça ainda. Aí o cara chega, sem enganar ninguém, tudo de graça. Pessoal, não existe almoço grátis, tá? Eu lembro um amigo meu que comentou comigo há uns... Aproximadamente, aí uns 20 anos atrás, ele pediu pra eu fazer um serviço pra ele. Eu não lembro nem o que que era. Alguma coisa relacionada à eletrônica, eu não lembro o que que era. Eu acho que era limpar uma placa, alguma coisa assim. E a hora que ele... E a hora que a gente trabalhava junto numa oficina de... Uma loja de peças de automóveis. E aí, ele falou assim, quanto é o seu serviço? Eu falei, não, cara, para. Vanderlei é o nome dele. Vanderlei, se você estiver vendo, provavelmente não, mas se estiver vendo, abraça. Eu falei, Vanderlei, para, a gente é amigo aqui. Isso aqui não vou cobrar nada não, macho, imagina, que é isso. Não, 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 não. Nem relógio trabalha de graça. Todo serviço que você for fazer, coloque o seu preço, tá? Nem relógio trabalha de graça. Então, eu jamais esqueci essa frase aí. E fica de dica pra todos vocês que estão acompanhando o vídeo aí também, pessoal. Não existe nada de graça. Quando você vê que tem alguma coisa de graça, o preço pode ser mais caro que você imagina, tá? Vamos lá? E algumas pessoas comentam, não, que eu não acredito que ele comprou. Eu acredito sim que ele comprou. E eu vou te mostrar ainda de onde que vem o dinheiro. Seguinte, hoje eu vou bater sua meta. Sério? Sim. Você tem cinco minutos para escolher as cinco peças mais caras da loja inteira. Pode ser? Pode. Vamos, não, hein. Deixa eu gravar vídeo, mano. Meu Deus. Quanto que é essa aí? Ô, de crocodilo, você sabe. Eu gosto de crocodilo. 200. 200 mil? O cara gosta de crocodilo mesmo, hein? Vou comprar de presente pra minha mãe. Você tem mais quatro peças, só que você tem quatro minutos. Vambora. Tem essa mala com a colabidade de hora com a remova. Edição limitada. Se isso aqui custar mais de 10 mil reais, tu tá louca. 50 mil? Ah, eu tô precisando de mala. E só da remova normal já é 10? Deixa eu dar pra bater a meta, hein? Essa já aqui aí, tá também com a edição especial. Nossa! Deixa eu colocar ela, deixa eu ver. Núdia, vou, deixa eu ver se tá exato. Quanto é essa? Vai ficar parecendo. Essa aí é do Fred Mercury prateada. Pessoal, é complicado. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, pessoal, que é grande, tá? Ele é bem grande aqui. Depois eu vou acelerar umas partes. Bom, eu vou acelerar umas partes aqui. Esse, eu não vou falar inteligência, tá? Propaganda não, né? Isso é o programa. Então, vou mostrar uns pedaços aqui pra vocês apenas. Pra vocês entenderem, verem aqui o funcionamento. Só pra ver a tela. E aí depois vocês acompanham no vídeo dele lá, tá? Pra expiração. Falei errado aqui, a expiração. Nem bolsa de valores de verdade é, tá? Que nem ele tá comentando aqui. Avalon é uma corretora aí que não é legalizada, pelo que eu vi, que não é legalizada, tá? Pela B3. Então, já começou aí o problema, tá? Então, pessoal, a dica do vídeo é não acreditem em tudo que vocês veem. Às vezes você vê um robô mirabolante com um gráfico ascendente todos os dias. Cara, não vai, não vai que é fria, tá? Não é tão simples assim como as pessoas acreditam, tá? E vendem, como as pessoas vendem. Eu sempre falei aqui no meu canal sobre isso. Eu sempre deixei todo mundo bem de olhos abertos, todo mundo atento referente a isso. E nunca enganei ninguém. Porque justamente é isso que as pessoas mais fazem e mais falam por aí. Realmente dá pra ganhar dinheiro no mercado financeiro. Dá. Com automação, dá. Mais ainda, porque evita você ter o psicológico. Mas ainda assim é muito difícil. Você pode ter problemas também, tá? Agora, quando a esmola é demais, desconfiem. Desconfiem e vão atrás que vocês vão ver aí realmente o que o buraco é mais embaixo, tá? Eu vou colocar só mais um pedacinho aqui. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também, nos comentários do vídeo aqui também. Aí vocês acompanham lá e assistam esse vídeo inteiro aí que é interessante. Vale a pena assistir, tá? Pô, que o dinheiro dele não vem dessas operaçõesinhas fajutas. E aqui não é mercado financeiro, nós já falamos sobre. Vem de fato dele ser afiliado da plataforma. Ai, eu não entendi nada. Que negócio é esse de afiliado? É algo comum que acontece aí na economia. E funciona da seguinte forma. Trazendo um exemplo palpável pra vocês. Então deixa eu pegar aqui, ó. Essa garrafinha de água, por exemplo. Tô lá bebendo gostoso, que deixa água geladinha, que vou poder levar pra fora de casa, vou fechar aqui. Negócio bonitinho. O Renan viu, gostou. E fala, nossa, que bacana. Onde é que você comprou essa garrafa, Matheus? Onde é que você comprou, eu quero também. Me fala. Aí, por exemplo. Qualquer pessoa pode ser afiliada da Shopee, por exemplo. Tá uma tela aí pra vocês. Copinho térmico, custa isso. Basicamente é isso, pessoal. A pessoa, ela se afilia em algum local, em alguma empresa, ou enfim, qualquer lugar aí. E ela vai ter uma comissão em cima das vendas. Só que nesse caso, nesse caso, como é um mercado de apostas, vamos dizer assim, a comissão é extremamente grande. Depois vocês veem no final desse vídeo. Eu não vou mostrar mais o vídeo aqui dos meninos. Inclusive, é um ensino de canal. Recomendo, tá? Eles são realmente bons no que fazem, tá? Apesar da pouca idade, os meninos são bons mesmo. Então, é exatamente isso que faz. As pessoas, elas acabam ganhando de outra forma e vendem uma facilidade enorme que não existe. E muita gente acaba acreditando nisso aí. Então, pessoal, não acreditem. Não acreditem em nada que aparentemente é fácil, que é tudo lindo, que é tudo bonito. Não acreditem nisso não, tá? É difícil, não é fácil, mas é possível. Assim como eu sempre falo. É possível, tá? Beleza? Pessoal, se inscreve no nosso canal, dê seu like, seu comentário. Não esquece, se você quiser participar de forma totalmente gratuita e ganhar o nosso robozinho Pereirinha Prime, no primeiro comentário tem aí tudo o que você pode fazer para concorrer a sete automações e mais dez e-books de minha autoria, que são excelentes, tá, pessoal? Então, faça isso. Vê lá no primeiro comentário, participa aí da promoção, que você pode ter totalmente de graça, uma das melhores automações que tem no mercado financeiro brasileiro. Pessoal, tamo junto, um grande abraço. Deixa eu ver onde que é o botão de parax aí. Grande abraço a todos aí. Espero que vocês tenham uma excelente noite e ótimos dias de trade amanhã e raiz da vida. Tamo junto, fiquem com Deus, tamo junto. Um beijo pra todo mundo. Valeu, fui!